Você quer ir morar no Canadá através de uma oferta de trabalho? Você quer chegar lá contratado? Então você está no lugar certo. No vídeo de hoje eu vou te apresentar cinco novas profissões que foram incluídas no evento de recrutamento que estará sendo realizado no Brasil no próximo mês. É isso mesmo, filhão. Tem empresa canadense vindo ao Brasil recrutar trabalhadores brasileiros. Então, bora lá, vem comigo. Fala, filhão. Beleza? Seja bem-vindo ao Cara da Brasil, canal especialista no assunto job offer. Esse foi o caminho que eu utilizei para chegar no Canadá aos 44 anos de idade, sem curso superior, com inglês intermediário e tendo experiência profissional em uma área que o Canadá está precisando. E nesse vídeo eu estou muito feliz por estar trazendo novas opções e novas oportunidades para você que nos acompanha aqui. Eu fiz um vídeo semana passada onde eu anunciei o evento de recrutamento que irá acontecer no mês de julho agora no Brasil. Esse evento é patrocinado e realizado pelo Grupo Irving, o maior grupo empresarial do Atlântico Canadense, juntamente com a PI Brasil, que é agente de recrutamento oficial desse mesmo grupo. Esses eventos serão realizados em São Paulo, em Belo Horizonte. Vou deixar todos os detalhes. Apresentei 23 profissões do vídeo anterior. Vou deixar aqui no final da tela para você conferir, caso você esteja chegando agora nesse primeiro vídeo aqui. Pode ser que a sua vaga esteja nas outras 23 lá que eu anunciei. E agora eles anunciaram cinco novas vagas. Então, está bombando. A missão job offer não para de crescer. E eu vou direto na tela aqui, sem rodeio, para mostrar essas cinco novas profissões que são praticamente inéditas aqui. Muitas pessoas, eu não tenho dúvida, que irão se beneficiar disso. Essa vaga é para você. Então, a sua hora chegou, filhão. E já aproveita que está aqui nesse vídeo. Inscreva-se no canal para não perder nada. E fica sabendo em primeira mão de todas as oportunidades sobre o mercado de trabalho canadense, sobre todas as vagas, sobre todos os eventos de recrutamento. Eu sempre trago em primeira mão para você que nos acompanha aqui. Beleza? Bora lá, então, dividir a tela com vocês aqui. Vamos começar com as vagas. Canadá Brasil, especialista no assunto job offer. Ninguém no Canadá fala mais sobre trabalho do que o Canadá Brasil. Entrevistas no Brasil, filhão. É isso aí, ó. A entrevista serão presenciais em São Paulo, dia 25, 26, 27 e 28 de julho, em Belo Horizonte, 29, 30 e 31 de julho. Vou deixar no final do vídeo aqui o link na descrição para você fazer o seu cadastro. Vou explicar direitinho, tá? Quais são as cinco novas profissões adicionadas? Está preparado? Olha só isso aí, ó. Primeira vaga, engenheiro químico. Experiência em polpa e papel. Se você é engenheiro químico, trabalha aí numa fábrica de celulose no Brasil, em algo relacionado à madeira e ao papel, né? Inglês, nível avançado. Tem que ser bacharelado em engenharia química, tá? Resolução de problemas, tomada de decisão, excelentes habilidades de comunicação. Perfil curioso, persistente, com inclinação mecânica e foco em segurança e melhoria de processos. Experiência. Demonstrar habilidade de liderança e trabalho em equipe, tá? Ser multifuncional. Ter iniciativa e ser proativo. Filhão, qual o tempo de experiência necessária? Pra essa área de engenheiro químico aqui, a experiência exigida é de 10 anos, tá? Então, realmente, é um cargo que exige bastante experiência. Mas, filhão, eu não tenho 10 anos de experiência como engenheiro químico. Vale a pena eu me candidatar? Eu iria fazer a minha candidatura, né? Se eu tivesse aí entre 5, 6 e 7 anos de experiência nessa área. O não, você já tem. Pode ser que você ganhe um sim e tenha a oportunidade, pelo menos, de fazer uma entrevista, de já fazer um network ali, pra uma próxima oportunidade no futuro, caso você não seja aprovado com essa experiência aí. Mas, eu não deixaria de participar, beleza? Engenheiro químico, essa é a primeira vaga. Se você tem experiência, é só clicar na descrição desse vídeo e fazer a sua inscrição. E antes de irmos pra segunda vaga, eu quero só dar mais um recado importante aqui. Você que tá chegando agora, não sabe qual o melhor caminho pra você chegar no Canadá, se é através do trabalho, se é através dos estudos, se é através do Express Entro. Eu quero deixar a dica aqui da Gol Norte, tá? A Gol Norte é a agência de imigração parceira aqui do Canadá Brasil, uma empresa que nós confiamos totalmente. Eles podem fazer análise do seu perfil, né? E te direcionar pro melhor programa, pra melhor região, pra ver realmente qual que é a melhor opção para a sua família, tá? Eles também fazem aplicação de visto de turista, caso você esteja indo visitar. Fazem aplicação de visto de trabalho, né? Você conseguindo a job offer. Se você consegue uma LMIA, eles também podem entrar em contato com o empregador e cuidar de todo esse processo de orientação pra você. Eles aplicam pra sua residência permanente. Ou seja, tudo que estiver envolvido em termos de documentação pra você conseguir chegar no Canadá, a Gol Norte pode te ajudar. Pra entrar em contato com eles, é só enviar um e-mail para canadabrasil.golnortesa.com ou clicar aqui na descrição desse vídeo. Vai ter um link também dedicado e exclusivo pro Canadá Brasil pra você clicar, preencher as suas informações e eles também irão entrar em contato com você. Você também tem desconto especial em todos esses processos que eu citei aqui, utilizando o nosso código e enviando o e-mail através do canadabrasil.golnortesa.com Fechou? Chama eles lá, que eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido e muito bem orientado, tendo clareza em qual caminho seguir. Beleza? Bora lá então pra segunda posição. Segunda vaga. Engenheiro de confiabilidade de elétrica e instrumentação. Até a palavra é difícil aí, ó. Experiência em cinco anos em manutenção de confiabilidade em manufatura. Inglês intermediário avançado. Diploma em engenharia, né? Ou programa técnico mínimo de dois anos. Então tá deixando essa abertura aí de repente um tecnólogo, nessa área, pode ser que você atenda também. Habilidades técnicas. Forte background em sistemas elétricos. Certificações, gestão de manutenção profissional e confiabilidade. Senso de urgência, curiosidade e excelentes habilidades de comunicação e organização. Engenheiro de confiabilidade, de elétrica e instrumentação. A sua hora chegou, filhão. Bora lá pra terceira vaga, então. Então, planejador de manutenção de elétrica e instrumentação. Se você tem mais de três anos de experiência em elétrica e instrumentação em ambiente industrial, essa vaga aqui também pode ser pra você. Inglês intermediário avançado. Familiaridade com JD Edwards e tecnologias com PLC e DCS Foxborough. Quem é da área aí, né? Vai saber o que é isso. Habilidades técnicas. Conhecimento em manutenção de equipamentos elétricos de alta e baixa tensão. Tá? Conhecimento de software, experiência com MS Project, Excel e Word. Então, planejador de manutenção de elétrica e instrumentação. Mais três anos de experiência. Bora lá se candidatar. Vamos seguindo aqui pra quarta vaga. Quarta vaga, engenheiro de sistemas de automação. Experiência entre cinco e oito anos em ambiente industrial. Inglês intermediário e avançado, né? Avançado. A bacharelada em engenharia elétrica ou certificação técnica em instrumentação barra elétrica. Habilidades técnicas. Redes OT, Ethernet, módulos, device net, control net, OPCDA, SCADA, DCS. Ou seja, é muita sigla aí pro pessoal da engenharia de sistemas de automação. Então, se você tem essas habilidades aí e já trabalha com isso na prática e não deixe de fazer a sua inscrição que você tem grandes chances de ser contratado, pessoal. O Grupo URV não estará vindo ao Brasil a passeio. Ele está vindo aqui pra realmente recrutar. Então, isso aqui é uma coisa séria. Centenas de famílias já chegaram lá no Canadá, já chegaram no Atlântico Canadense através dos eventos de recrutamento do Grupo URV. Então, aproveite essa oportunidade, essa chance que você está tendo agora, tá? Competências, engenharia e implementação de projetos, resolução de problemas, gerenciamento de projetos. Liderança, né? Experiência comprovada em liderança e trabalho em equipe. Então, se você atende isso aí, bora lá preencher aqui embaixo, na descrição desse vídeo, os requisitos necessários, na descrição fazer a sua aplicação. Quinta vaga, Supervisor de Elétrica e Instrumentação. Experiência de três a cinco anos na indústria de celulose e papel ou ambientes industriais. Então, se você estiver na indústria celulose, as suas chances serão maiores, é lógico, porque você vai estar mais voltado para o que eles estão querendo. Mas se você tiver experiência, supervisão de elétrica e instrumentação em alguma outra indústria, numa usina siderúrgica, numa montadora de veículos, né? Tudo isso aí vai também ser atrativo e vai potencializar as suas chances aí, beleza? Inglês Avançado, Bacharelado ou Programa Técnico, Engenharia ou Certificado, Red Seal em Elétrica barra Instrumentação. Essa parte do Red Seal aí, as empresas normalmente, eles fazem, esperam você chegar lá no Canadá para você adquirir um certo número de horas e encaminhar você para os testes, para as provas necessárias, para, posteriormente, você se tornar um Red Seal, você ter essa certificação aí, tá? Competências, resolução de problemas, liderança, comunicação, habilidades interpessoais, conhecimento técnico, software de CMMS, preferencialmente esse JD Edward, E1 aí, então, pessoal da elétrica, que conhece mesmo, já tem as manhas aí, e gerenciamento de ordens de trabalho e programação. Então, cinco vagas, cinco vagas de alto nível aí, deixa eu voltar aqui na tela aqui, o pessoal fica sempre falando, né? Ah, só tem vaga para peão, só tem vaga para o chão de fábrica, não se perca nas oportunidades, aquilo que a gente sempre fala, você está construindo o seu tripé, você está preparando para a hora que a oportunidade chegar, na hora que o cavalo selado passar, você dá o pulão, então, a sua hora chegou. É vaga de alto nível aí, área de engenharia, área de elétrica, que muitas pessoas procuram também, então, não tem mais desculpa, faça a sua aplicação, não deixe de participar, porque o que eu quero é que você me mande uma mensagem no direct, falando exatamente assim, filhão, aquele dia que você fez o post do evento de recrutamento, eram 23 exposições, depois incluíram mais cinco na área de elétrica, engenharia e automação, e na área de química, uma daquelas vagas foi minha, sobe a música, que a Job Wolf está na mão. É isso que eu quero ouvir de você aqui, é isso que faz o nosso coração cantar e fazer o nosso trabalho realmente trazer benefícios e transformar a vida das pessoas. Filhão, como eu faço para me inscrever? É muito simples, tá? Você vai clicar aqui abaixo na descrição desse vídeo, vai ter um comentário para você preencher, colocar o seu nível de inglês, adicionar lá se você já tem ECA, se você já tem IELTS, você vai colocar ali, se fosse qual o tempo de experiência profissional, você vai selecionar qual que é a sua profissão, entre essas todas que eu falei aqui, vai ter também as outras 23 profissões do vídeo anterior que nós fizemos, você vai anexar os documentos que eles pedem ali e aguardar o contato da empresa de recrutamento. Filhão, como que eu vou saber se eu fui selecionado? Você vai saber quando a empresa entrar em contato com você pelo WhatsApp, pelo e-mail e para ir dar sequência no processo aí, tá? Uma nota de esclarecimento aqui, ó, tá? A Canada Brasil não tem acesso ao processo seletivo. Caso o seu perfil seja selecionado, você será contatado diretamente pela empresa recrutadora. Então, não é nós que separamos, não é nós que enviamos o resumir, esse link já é direto para a empresa de recrutamento. Se você for aprovado, você vai atender os requisitos, eles irão entrar em contato com você para dar sequência, né? Para fazer alguma entrevista inicial, para pedir alguma outra documentação que eles acharem necessária e também para passar as coordenadas de quando que será o evento direitinho, endereço, né? Para organizar o seu horário, tudo certinho aí, beleza? Tudo é com a PI Brasil em relação a esse recrutamento, fechou? Bom, pessoal, então é isso. Quero desejar muito boa sorte a todos vocês. Eu vou estar esperando a sua mensagem para a gente subir a música quando você conquistar a sua job offer. Essa é uma grande oportunidade e eu não tenho dúvida que muitas pessoas serão beneficiadas. Em breve, eu estarei com você lá no Atlântico Canadense. Bom, pessoal, vou deixar no finalzinho aqui para você o outro vídeo referente às 23 posições que eles também estarão contratando nesse evento de recrutamento no mês de julho, agora. Dá para você assistir e ver se você se qualifica para você aplicar, beleza? Bora lá, então? Siga firme, não desista, porque eu não vou parar enquanto você não chegar lá no Canadá. Deus abençoe você, como sempre. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.